Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Abalha da Oeste. Então eu chego, esse cara é o Vitor, rimando ele parece um entulho, esse cara tá chapado de pedra, vou te quebrar vai virar pedregulho, essa foto é até sem clichê não sei, não sei se você já escutou, só que você perde pra mim porque nesse freestyle só potência esse você não demonstrou. Esse cara rimando na minha frente, vou acabar com teus cromossomos, você mostrando como nós somos, você rimando sempre que dá sono, ó, tô fazendo pista ali demonstrando que tudo que eu faço eu mostro agora na autoestima, você perguntou o nome do meu parceiro, não pergunta o nome, repara na rima. Dá sono, tudo bem, tá ligado mano que você fica no chinelo, engraçado mano que isso é pesadelo agora, tá ligado, você não encontra o seu elo, sabe por que mano, você tá ligado que agora eu vou te explicar. O beat é do Yogi Buda, mano, eu tô na paz de Buda, mano, só pra poder te matar. Cê não vai me matar, tua rima dá sono, cê é sonolento, dessa levada não vou acelerar, porque o papo é clove, eu vou só no lento. Cê não aguenta, amigo, que nessa visão, seu talento é estreito, é porque eu falei que é sonolento, cê morre na battle e vai só no leito. Só no leito, mano, cê tá de azul, você é um snorpe, cê quer falar que não sou um da sono, eu tô te matando, me chamo de Digglypuff, você não consegue compreender, cê tá ligado mano que chama no fax, na verdade você que tá dormindo, você é Snormax, você é Snorlax. Não deu pra entender a rima que é que desce, sabe por que eu tô fazendo freestyle e não joga o pés, sabe por que eu tô fazendo freestyle e que eu tô relax, essa rima fraca eu nunca olhei, só olhei minha Pokédex. Foda-se mano, tá ligado, eu não entendi o que você falou, cê pegou o mic mano, teve seu tempo e você só mostrou caô, e você aí, tá balançando, tá ligado, você tá mostrando, cê olho é tão estranho mano, que até me tá esbugalhando. Não entendi o que você falou, nessa levada rima eu crio, cê falou que eu tô de azul, você também azul é blue, me filme nessa batalha, da sua cara eu rio, filme rio, você não aguenta meu amigo, que nessa levada Victor vem aqui pra te quebrar, minha rima é muito louca que você nunca entende, vou pedir na batalha pra o editor legendar. Um segundo, um segundo, um segundo, ai ai ai, barulho pra essa batalha família, perdoar, perdoar. Ae família, antes de contar coisa, vamos fazer a votação rapidinho, ae, por ordem de quem começou, vocês começaram. Barulhos, não vou pedir mãos, só barulhos para quem gostou das limas de Viajante Nat Cruz. Barulhos, barulhos para quem gostou das limas de Vitor e Gullio. Viajante Nat Cruz. Cês tão fodas. Vitor e Gullio. Vitor e Gullio 1 a 0, e tudo que vai. Poucas ideias, não começa ainda não DJ, não começa ainda não DJ, DJ, DJ. Um segundo, um segundo. Eu quero dar um espaço aqui pro cara falar das tortuguitas dele, tá ligado? É o trampo dele, parça. Na moral, ei. Boa tarde pra nós, certo? Família Tonto tá na casa. Chocolate e Tortuguita diretamente de Dubai, certo? Do bairro da Lapa. Um real e o frete é grátis, certo? É só chegar e vem pra loja. Nós que tá a batalha da Leste. Bom, 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 bom. Depois disso, eu tô pedindo. Ah, eu grito pros ambulantes aí, na moral. Um grito pros ambulantes. Assim, ó. Derruba o guardinha, ajuda o ambulante. O que vocês querem ver? Sérgio. Derruba o guardinha, ajuda o ambulante. O que vocês querem ver? Sérgio. Mas rimé improvisada, cê não pega nada. Aí você vai ver que a rimé é elaborada. Agora a casa cai. O chocolate é de Dubai. O da Lapa, vindo, é do bairro da Lapada. Vim batando em você, você não aguenta. Ei, ei, ó. O chocolate de Dubai, tá ligado? Que eu te esculacho. Seu talento veio diretamente lá da 25 de março. Sabe por que, mano, que agora vou te falar? Calsificado, cê não rima. Não sei por que cê tá aqui pra rimar. Sabe por que? Agora é sim alvoroço. Falou de Buda, mas pra rimar você não tá usando o seu crioulo. Ó só, agora eu faço na parada. MC que vem rimar de Buda é só, é convocada. É, não usa o crioulo, usa o cérebro. Você tá rimando mal, você tá rimando cérebro. Você vai perder pra mim, porque eu sou um demônio. Eu vim do inferno, eu sou um cachorro. Três cabeças, eu sou Cerbero. Cerbero. Fode pá que eu sou fera. Dá levada que eu não tô de brincadeira. Você vai morrer com doente, que vai morrer com cólera. Você é Cerbero, pra você eu trouxe uma coleira. Eu sou convocado, eu sou pessoal talento e estressa. Engraçado, mano, cê não serve nem pra seu banco de reserva. Sabe por que, mano, que eu enrivo na improvisação? Engraçado que cê não serve nem pra representar a seleção. Cachorro do inferno não possua. Eu sou a coxarro da rua, ele é minha família. Se baixei, eu não perdoo nem o da sua. Ó só, é isso que eu tô falando. Eu tô fazendo freestyle e te acabando. Me acabando não, pois faço poesia. Pode trazer coleira, sou MC, tenho minhas guia. Isso que cê não entende, eu já lancei. Desse jeito, mano, e com esse clima balancei. Aê, 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 cê pode crer, cê tá fudido. Tua guia não tem mix e nem máster. Tem guia que você tá perdido. Cê pega a visão que vim, tu tira a tua prega. Guia tem cachorro, é cego. Videogame, eu sou o cega. Pode falar, ó, 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 é. O papo é de guiar meu mano, só que eu tô na Lapa. Na verdade, não tô na Leste, você precisa de um mapa. Só que meu mano tá ligado que eu tenho conteúdo. Pra quem é de quebrado não precisa de guia meu mano, conquistar o mundo. Conquistar o mundo, por isso que eu tô fazendo. Vê que eu tô fazendo, rimar mandando do momento. Porque eu tô fazendo até o fim, vim de Pernambuco. Eu tô em São Paulo, conquistando o mundo, eu tô aqui. Conquista o mundo tá aqui, viajante te apaga. Cê é cega, siga meus bons porque eu vou fazer minha saga. Isso que cê não entende, pede ajuda. Você até tinha talento, só que cê suga. Yo, 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 muito barulho pra esse round. Vencerou, 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 vencerou. Mano, 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 mano. Aê, tem que ser convincente de todo mundo de uma vez. Como foi todo mundo vindo depois, eu vou ser democrático e pedir a votação só pra confirmar, certo? Mano, Vitor e Gullio começaram, certo? Aê, atenção para as rimas. Atenção pra votação. Marulho pra quem gostou das rimas de Vitor e Gullio. Marulho pras rimas de Nath Cruz e Viajante. Só pra confirmar, Vitor e Gullio. Nath Cruz e Viajante. Quem que é terceiro round de grito? O quê? Bang! Como é que é? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vitor versus Viajante. 4222. Mano, DJ Adler vai soltar aquele. Todo mundo tem cena também geral, certo? Alguém vai postar alguns minutos? Alguém vai postar alguns minutos? Vai, 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 vai. Vai, caralho. Chama os MC pra trazer aquele flow, Chama os MC pra trazer aquele flow. Chama os MC pra trazer aquele flow. Quero ver, quero ver. O cara da patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Alguém vai aumentar sua resistência física. Não foi de lá, não foi de lá. Chega agora, cê sabe que eu já explico. É desse jeito freestyle que eu modifico. Esse é o Vito, dá dor no ouvido. Cê acha que cê vai ganhar de mim, eu duvido. Você é muito fraco, cê sabe que cê é pastalho. Por isso que eu te quebro, mano. Nem precisa pegar um atalho. Porque cê acha que cê tá quebrando na batalha. Seu parceiro te chamou porque cê só é quebra galho. Eu não tô rimando, atalho. Eu tô rimando fino. Dodô no ouvido. Cê rimando e eu tô rindo. Aê, você aguenta. Minha rima te sustenta. Não é levada que alimenta. Agora saca, não é supino. Aê, a minha rima arde. Falou de Pokémon. Eu não sou Charizard, aqui você é comum. De Vito, cê me encaixou em nenhum. Se você não tá ligado, Santa Cruz é só mais tarde. Santa Cruz é só mais tarde. Realmente, isso é verdade, eu não minto. Só que cê quer falar que você é otorrino. Dá dor no ouvido. Eu sou Minotauro que entrou seu labirinto. Não é lobo rito. Pode pá que eu tô ileso. Falou de ouvido, você tem um lobo preso. Porque sua rima é feia. Eu sou o lobo da Alcateia. Cê é um aranha e tá de malcateia. Realmente, cê encaou. Sua dor era pequena, viajante alargador. Cê não entende, mano. Cê se fudeu. Comigo, cê sabe. No freestyle, cê pereceu. É por isso que seu cano eu trinco. Esse cara alargador. E com MC for o seu brinco. Cala a boca, seu otário. Que você nunca me aguenta. Na levada não sustenta. Quer ganhar? Chama mais cinco. Com MC fraco, você brinca é sem esperança. Esquece que quem brinca, quem não evoluiu ainda é criança. Cê não entende, mano. Agora eu componho. Você brinca. Eu faço trabalho e faço meu sonho. Pode pá que eu vou falar. Falou de criança. Essa foi tão ruim que nem eles veio gritar. Então cala a sua boca, ninguém vai te ajudar. Aí você resolve, pede a Buda ou a Lá. Salve, Maribel. Brava. Salve, Maribel. Ei, 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 ei. Sabe que eu tô até o fim. Essa rima sua foi braba e falo facinho. Cê tá ligado que eu não sou mirim. É que eu não trouxe as panelas. Criança, não grito parinho. Somos gladiadores e nós somos MC. Quer me elogiar? Espere o vídeo sair. Seu otário, cê não tem vocabulário. Aqui é duelo. Quem quer elogiar, chega nos comentários. Ei, 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 ei. Muito barulho pra essa batana. Não, família, família. Muito barulho pra essa batana. Cê é louco, parceiro. Os caras tão vindo de longe pra debulhar tudo aqui na Leste, mano. Mas aí, só um vai passar. Atenção à votação daquela forma. Da forma que aconteceu. Barulho pra quem gostou das imãs do Viajante. Certo, certo, certo. Aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. Vito engulho para a próxima fase. Barulho para a Naticruz e Viajante, certo? Todo sábado, metrô Itaquera, Batalha da Leste. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito. E aí, barulho pra quem gostou das imãs do Vito.